O que você conhece sobre o Quenya, o idioma dos Altos Elfos, criado por Tolkien, com inspiração no finlandês? My Govanen, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao mais novo quadro do canal TT Languages. Meu nome é Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Alguns dos vídeos poderão ser mais extensos, mas a intenção é que tenhamos vídeos curtinhos, toda segunda-feira, sobre alguma palavra ou frase interessante. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho para ativar as notificações e deixem um olá ou uma pergunta nos comentários aqui embaixo para ajudar com o algoritmo do YouTube. Lembrando que, se você quiser fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no SEJA MEMBRO e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido aqui semanalmente. E não se esqueçam também do novo botão Valeu Demais logo aqui embaixo. Neste TT Lenguades nº 1, falaremos sobre a língua dos altos elfos, o Quenya. Falado principalmente pelos Vanyar e os Noldor, elfos que cruzaram o mar rumo às terras imortais em Aman, o Quenya foi criado por Tolkien inspirado na gramática e na sonoridade do finlandês, idioma que o fascinava desde que ele o aprendeu sozinho para ler o épico Kalevala, sobre o que falamos lá no começo do canal no TT nº 5. Era a língua nativa de Feanor e Galadriel, ou melhor, Feanaro e Altariel, em Quenya. Era também a forma com que os elfos em Aman, as terras imortais, interagiam com os Valar e os Maiar que ali residiam. Esses falantes de Quenya, no entanto, gradualmente o abandonaram como língua do dia-a-dia, depois que se exilaram na Terra-média, adotando o Sindarin, idioma dos elfos cinzentos que habitavam as florestas de Beleriand, de que falaremos em vídeos posteriores. O Quenya permaneceu utilizado somente como língua ritual ou formal, tanto pelos Noldor quanto pelos homens fiéis de Númenor e seus descendentes, os Dúnedain. Quais são as características do Quenya que nos fazem facilmente distingui-lo de outros idiomas élficos? Primeiramente, é uma língua de cadência bem fluida, devido à sua predileção pela alternância de consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, sem interrupção de encontros consonantais mais complexos. Nesse esquema, tanto vogais quanto consoantes podem ser curtas ou longas, ou seja, podemos ter, de um lado, vogais simples, ditongos ou vogais longas, indicadas por um acento agudo, e já no caso das consoantes, elas podem ser simples ou duplas. As palavras com bastante frequência são bem mais longas que em outros idiomas élficos. Alguns exemplos para vocês. Primeiro, vogais curtas. Ellen, estrela. Anar, sol. Isil, lua. Vogais longas. Namárie, adeus. Yeni unótime, anos incontáveis. Em comparação, o que seriam consoantes longas ou duplas? Lassi, folhas. Delumar, cúpulas. Por último, alguns exemplos de palavras longas, tão comuns nesse idioma. Lóriêndesse, em lórien. Sindanoriello, das terras cinzentas, a partir das terras cinzentas. As palavras, como vimos, têm uma tendência a serem mais longas pelo caráter aglutinativo da língua. Ou seja, elas podem carregar consigo vários prefixos e sufixos que indicam, entre outras coisas, a função sintática daquele conceito no contexto da frase. Tomando como exemplo o substantivo quíria, navio ou barco, como expressamos esse conceito nas mais diversas funções numa frase? Primeiro, a palavra em si, o conceito, utilizado, por exemplo, no sujeito de uma sentença. Quíria, navio, sem sufixo nenhum. Se nós queremos indicar a ideia de posse ou pertencimento, dizemos kírio, do navio, pertencente ao navio. Se, por sua vez, queremos falar de uma localização, uma localidade, localizar algo no espaço, dizemos kíriásse, no navio. Agora, se é uma localização, mas uma localização a partir da qual a origem de um movimento, dizemos kíriá-lo, a partir do navio, do navio. Pelo outro lado, se é a direção para o navio, em direção ao navio, ou seja, uma destinação, dizemos kíriá-na. E, por último, se queremos passar a ideia de instrumento ou ferramenta, dizemos kíriá-na, com navio, utilizando navio. Então, esses sufixos, essas terminações gramaticais, não servem só para indicar a função sintática da palavra na frase. Nós usamos também esses prefixos, esses sufixos, etc., também para passar, por exemplo, a ideia de número. Em português, nós temos dois números, nós temos o singular e o plural. Em quênia, podemos dizer que há quatro números. Nós temos o singular, nós temos o plural, exatamente como em português. Nós temos o dual, ou seja, quando queremos nos referir a duas coisas, um par de coisas. E nós temos um partitivo, quando queremos dizer que de um universo maior de coisas, queremos falar só de uma parte delas. Utilizando a palavra kíria, novamente, agora no locativo, ou seja, no navio, que é kíriá-se. Então, no navio, kíriá-se. Nos navios, no plural, seria kíriá-sen, com N a mais no final. Nos dois navios, kíriá-tse, com esse T inserido no meio. E, por último, em parte dos navios, em alguns dos navios, kíriá-lice. Interessante, não é? Eu sei, eu sei, parece um tanto complicado. Nosso propósito aqui não é ensinar ninguém a falar élfico, mas mostrar, por meio de alguns exemplos assim, a genialidade de Tolkien e o quão profundo ele foi em sua criação. Se quiserem mesmo assim que eu aprofunde esse ou qualquer outro aspecto do Quenya, coloquem aqui nos comentários. Falemos mais sobre Quenya em vídeos futuros do TT Languages. Para encerrar, eu trouxe para vocês uma frase no Alto Élfico, cantada por Aragorn durante a sua coroação no final do Retorno do Rei. Na descrição do vídeo abaixo, colocamos também um link para essa cena emocionante no filme de Peter Jackson, na voz de Viggo Mortensen. Notem a cadência, a sonoridade fluida, as consoantes longas e as vogais em palavras mais extensas. Ou na tradução, Do grande mar vim à Terra-média. Neste lugar habitarei e meus herdeiros até o fim do mundo. Este trecho está na página 1382 do Retorno do Rei, na edição da trilogia no box preto de capa dura da HarperCollins Brasil, editado em 2020. Que eu recomendo bastante mesmo. Para mim é a melhor edição do Brasil. Analisaremos em detalhes essa frase dita originalmente por Elendio, quando desembacou na Terra-média vindo de Númenor, em um TT Languages mais à frente. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Mais uma vez, lembro a todos que deixem um like nesse vídeo, assinem o canal, ativem o sininho das notificações. Não se esqueçam também de seguir o TT em todas as nossas redes sociais e de considerar usar os nossos links afiliados na Amazon e no Submarino, aqui embaixo na descrição do vídeo. Nos vemos na semana seguinte. Namária! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho